A Folia de Reis foi tema de uma live de arte e cultura popular realizada pelo Museu do Pontal, que promove uma jornada de Folia de Reis na cidade do Rio de Janeiro. Com o tema Folia de Reis no Rio e no Maranhão, a live é uma forma de celebrar os santos reis e trazer um pouco dessa tradicional cultura e manifestação para as redes sociais. Faremos uma live por mês sobre arte e cultura brasileira, falando sobre os vários Brasis que existem dentro do nosso Brasil. A gente vai falar sobre Folia de Reis no Rio de Janeiro e no Maranhão. Além de Cecília Eiffelt, coordenadora do Programa Educacional do Museu do Pontal, participaram da live Ronaldo Juninho, mestre palhaço da Folia de Reis Penitentes de Santa Marta, há 35 anos, que faz parte da terceira geração de reiseiros da favela Santa Marta, em Botafogo, e um dos diretores da Associação da Folia de Reis da cidade do Rio de Janeiro. Também participou da live Daniel Biter, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, folião de reis e rabequeiro. Jandir Gonçalves, maranhense e pesquisador da cultura popular, além de Sebastião Chinês, fundador e presidente do reisado Encanto da Terra, no povoado Jussara, em Caxias, no Maranhão. Ele é agricultor, músico e artesão. A live faz parte do edital de fomento a todas as artes da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal. Eu lembro que eu era bem pequeno, eu comecei a sair na folia com nove anos de idade. Eu sempre fui palhaço de folia, sempre. Eu saí 51 anos de palhaço de folia. E a minha missão é essa, de formar novos palhaços, para quando a Banda na Farda entrar para a cantoria, para o mestrado também, deixar uma grande safra de novos palhaços também, para poder levar a nossa folia. Bom, ao buscar reproduzir essa viagem, as folias, os reisados, eles realizam um grande e longo percurso de visitas às casas dos devotos, dos parentes, dos amigos. Eles não. Eles não.